Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, que dia incrível, né? Hoje eu quero apresentar para vocês uma propriedade em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Na verdade, pessoal, eu já fiz um vídeo aqui dessa propriedade. O primeiro vídeo que eu fiz no mês passado, eu estava anunciando ela em dois alqueires, só que nós vendemos um na semana passada, já até assinamos contrato com o comprador, né? Então, nós estamos com um alqueire disponível numa área de 24.200 metros, com o rio Piracama que passa no fundo, num lugar de fácil acesso, transformador na frente da porteira. A porteira está ali, ó, aqui. Energia elétrica, água, um acesso muito fácil. Nós estamos apenas 10 quilômetros do centro da cidade de Pindamonhangaba. São um quilômetro e meio, mais ou menos, com uma estrada, com chão batido, assim, ó, com chão cascalhado. Muito fácil acesso, tá, gente? E eu quero trazer, né, além dessa propriedade, eu quero informar pra vocês que o proprietário abaixou o preço pra gente poder vender dentro desse mês, dentro de abril, tá? Nós estávamos anunciando no valor de 240 mil reais e o proprietário abaixou pra 220, tá? Então, essa é a sua oportunidade. É a hora que você estava esperando pra poder estar comprando a sua casa de campo. Eu vou inverter a câmera aqui pra mostrar pra vocês o acesso, tá bom? A câmera invertida agora, tá? Mostrando pra vocês o acesso. A porteira está ali na frente. E... Um lugar, assim, ó, pessoal, incrível, tá? Incrível, incrível mesmo. Pra você que está esperando essa oportunidade de ter a sua casa de campo pertinho de Campos do Jordão, perto do centro da cidade. Inclusive, pessoal, internet, né, o meu celular aqui está no 4G, tá? Ele pega a internet aqui perfeitamente. Internet, telefone celular. Então, você não vai ficar desconectado. Você vai estar morando no campo, tendo a sua casa de campo, porém, não está desconectado. Aqui o transformador de energia. O rio Piracuamo, que eu vou mostrar pra vocês que está passando... Está margeando a propriedade. Tá? E eu vou chegar até a porteira com vocês e eu vou mostrar no detalhe essa casa de campo aqui, essa chácara, tá bom, gente? Aqui, ó. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aí já o seu comentário, já deixa aquele seu like também, que isso aí ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Então, vamos lá comigo. Vou iniciar o vídeo lá no rio com vocês. Vamos lá, pessoal? Meus amigos, estou dando continuidade pra vocês aqui nessa apresentação na parte mais importante de uma propriedade rural, tá? Pra quem tem propriedade rural sabe o que eu estou falando, que é o quê? É a água. Esse rio Piracuama, ele está passando, está margeando a propriedade, tá bom? Então, o limite da propriedade é o rio. Então, você vai ter no fundo da sua propriedade um rio, o rio Piracuama. Quem é aqui da região conhece, principalmente quem é aqui do Vale do Paraíba conhece. Pra você que não conhece, que é de outra cidade, é só você dar um Google aí e colocar Rio Piracuama, Pindamonhangaba. Vocês vão ver que é um rio com uma extensão bem grande, tá? Aqui, essa margem aqui, são 10 metros de margem de rio. ele costuma ser bem limpinho, porém, ela está com uma cor um pouquinho mais escura, que teve uma chuva essa noite, então, deixou ela um pouquinho mais escura, mas ela costuma ser bem cristalina, tá, pessoal? Falando um pouquinho aqui da nossa cidade, nós estamos na cidade de Pindamonhangaba. Esse bairro, ele está a mais ou menos uns 7, 8 quilômetros do centro da cidade. e de estrada de chão batido, dá mais ou menos aqui 1,5 quilômetro, 2 quilômetros de estrada, onde o seu carro de passeio vai poder chegar aqui tranquilamente, tá, pessoal? Então, essa aqui é a área que eu quero mostrar para vocês. Nós estávamos com dois alqueires aqui, né, no mês passado nós fizemos um vídeo dela e na semana passada nós já assinamos contrato de um alqueire, tá? Então, o proprietário ele autorizou a gente abaixar um pouquinho mais o valor para poder estar fechando o negócio ainda esse mês de abril, tá, gente? Então, o valor está bem atrativo, o valor de 220 mil reais. Vocês podem perceber, pessoal, que é uma área bem plana, tá? Onde você vai estar podendo construir aqui a sua casa de campo, aquele tão sonhado, aquela tão sonhada casa de campo, da cidade de Pinda para a capital, né, para a capital paulista, nós estamos apenas 150 quilômetros da capital, com acesso muito fácil, tá, gente? Você pode estar vindo aqui pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que é o que dá acesso para Campos do Jordão. que, inclusive, meus amigos, dessa propriedade para Campos do Jordão, gente, não leva mais do que 30 minutos, tá? É bem pertinho de Campos do Jordão. Então, eu voltei aqui para mostrar para vocês, esse vídeo vai ser um vídeo assim, bem curtinho, tá? porque eu já fiz um vídeo, inclusive, eu fiz vídeo de drone aqui, eu posso até deixar o link aí na descrição para vocês verem o primeiro vídeo que a gente fez, que eu estava anunciando no valor de 240 mil reais cada alqueire, tá bom, gente? Olha, isso aqui é uma área, uma parte um pouquinho mais alta, tá? É uma pequena elevação onde você vai estar podendo construir aqui a sua casa de campo. Detalhe, pessoal, um detalhe que é bem importante, hoje o tempo está um pouquinho fechado aqui na cidade, nós estamos na estação de outono, né? Mas é uma área, gente, que o sol pega o dia todo, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E para quem entende, para quem sabe, para quem já tem uma chácara, sabe que o sol é bem importante, porque o solo costuma ser um pouco úmido, em área rural. Então o sol ele vai evitar da sua casa ter aquele bolor, né? Então, está aqui uma área bem bacana para vocês aqui, tá? O rio Piracuama ele está passando aqui, onde está essa vegetação. vou tentar pegar para vocês aqui. Está fechado o tempo, mas aqui está a Serra da Mantiqueira, tá, gente? Então aqui está aquela bela Serra da Mantiqueira, é de Campo do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, o sul de Minas, Gonçalves, também que é uma cidade bastante procurada. Está tudo bem pertinho aqui. aqui, vamos andar mais um pouquinho com vocês. Uma área bem bacana, tá, gente? Um lugar bem plano. Detalhe, energia elétrica, o transformador está bem na frente da porteira, tá, gente? Então você não vai ter dificuldade de estar pedindo a sua energia elétrica. Tá ok, pessoal? Mais um detalhe importante também, é uma área que tem bastante vizinhança, tá? Inclusive tem um sítio aqui, inclusive está à venda também, tá, gente? Ali na frente tem uma fazenda, uma fazenda bem produtiva, então é uma área, é um local que vai ter vizinhança, e a área que nós vendemos é a área dali. Eu vou colocar a foto aqui do mapa, onde tem as divisões. Tá bom, gente? Ah, para você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Para você que ainda não é inscrito no canal e se identifica com esse tipo de conteúdo de área rural, se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu comentário de que cidade você está falando, entre em contato com o número que está aparecendo aqui na tela, se você tem interesse de fazer uma visita, vir para conhecer, vai ser um prazer em atender e de repente a gente pode fechar um negócio aqui. Pessoal, se você tem interesse e não quer perder essa oportunidade, mas não tem todo o dinheiro em mãos no momento, mesmo assim, me chame aqui, a gente leva propósito para o proprietário, de repente você pode ter 50% aqui e os outros 50%, a gente conversa com o proprietário para poder facilitar para você estar ficando com essa área aqui. Tá bom, gente? Então, para você que ficou aqui, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Um abraço e fique com Deus.